Rapaziada, caiu uma bola de golfe bem aqui Do campo de golfe, aqui do lado Eu vou ver aqui se eu encontro ela Caiu bem por aqui que eu vi ela, ela caiu Caiu bem por aqui a bola de golfe Ela veio de lá Ela bateu ali no asfalto E caiu por aqui, rapaz, mas só que É difícil de encontrar, cara, no meio do mato desse, né Deixa eu ver Ela não encontra não, cara No meio do mato desse não encontra não Não encontra não Ah, achei Achei Achei, ó, bolinha de golfe Achei, achei, achei Show de bola Agora vou tentar atravessar pro outro lado de volta Eu sabia que eu achava Eu sabia que eu achava ela É, rapaziada Começando as entregas já com sorte, meu irmão Bolinha de golfe Achei Né, essas bolinhas aqui eles jogam fora todo dia Perdeu já era É isso aí, vamos que vamos Começando mais um vídeo pra vocês As entregas de hoje E hoje é domingão Hoje eu vou até as 17 horas Tamo junto